O presidente da Petrobras foi convidado pelos senadores para falar sobre o balanço auditado divulgado na semana passada, que mostrou que a empresa teve prejuízos de 21 bilhões e 600 milhões de reais em 2014. Foi o primeiro resultado negativo desde 1991. A desvalorização do patrimônio, a queda no valor do barril de petróleo e desvios em esquemas de corrupção estão entre os motivos apontados para este resultado. Os números contrastam com o balanço de 2013, que mostram que a Petrobras teve lucro de mais de 23 bilhões de reais. Bendine, que presidia o Banco do Brasil, assumiu o cargo em fevereiro em substituição à Graça Foster. O requerimento para que ele viesse prestar esclarecimentos no Senado foi apresentado pelos senadores Tasso Gereissat e Ricardo Ferraz.